Então, gente, sou o Alexandre Sertão, do blog Alexandre News. Nesse momento é importante estar aqui na comunidade quilombola Borda do Lago, junto com lideranças de Viva e Quilombola. Está aqui a Cássia, ao respeito muito, é para estar nesse povo. Está sendo o Geraldo, um grande líder. Também está aqui presente o capitão, o Bira. Também está aqui o Fabiano Roberto. Então, Cássia, esses momentos que vocês viveram esses últimos dias, é dia 13, houve aquele momento, não só aquele isolamento ali, mas também uma corrente humana. Vocês se uniram para que evitassem que mais casas foram destruídas e também sonhos, projetos, planos, como esse momento para você, de lá até esse momento também, dessa força, desse canto de força que foi apresentado aqui pelo povo Andrique do Cararão. Me fala um pouco sobre isso. Boa tarde, Abra, com o Alexandre Sertão. Boa tarde, meus parentes indígenas. ao povo da comunidade, dizer que a gente não vai desistir, né? A gente vai resistir. Porque, como eu disse a ele, não são casas, são lares. E dizer também que a gente se sente abraçado, né? Por diversos movimentos sociais, pelos meus parentes indígenas, pela imprensa, em especial a você, Alexandre Sertão, pelo companheiro de luta que abraçou também essa causa quilombola, o professor Ebaldo e outros que passaram. Dizer que é como se tudo o que a gente sonhou, tudo o que a gente lutou, toda uma história quisessem acabar, passar por cima, acabar por cima. Mas não vai, não. Porque se tem uma coisa que meu povo, lá atrás, meus antepassados tinham, era resistência e história de luta. E a gente não vai desistir lá. Se for pra ir, a gente vai avançar. Então, agradecer mais uma vez e dizer que a gente não é só, né, Geraldo? A gente não é só, a gente não é só, a gente sempre tem que enverir com a gente na vida. Então, dizer que vamos, avance, né? Diga ao povo que avance, e nós vamos avançar sempre. Que bom, maravilha. Dê licença, Roberto, vou pedir que o líder Geraldo fale em nome de vocês, tá? Senhor Geraldo, 70 anos de luta, Pancararu, Chico, na luta aí, uma aldeia que já vem se firmando há mais de 10 anos, há quase 15 anos, um que vocês vêm na luta. Como é esse momento, senhor, de tantas lutas que vem, que tá junto com o povo quilombola, nesse canto de força que vocês fizeram aqui. Como é esse momento pra o senhor, um homem que já lutou tanto na vida e ainda tem que se submeter, ver tanta coisa assim acontecer. Muita coisa. Máquina, vim derrubar casa, tirar ações das pessoas. Como é esse momento pra o senhor, que tá unido o povo anjico, Pancararu, com os quilombolas que eles vêm lá do lado. Como é um pouco da vida que você sente muito? Rapaz, eu acho que nós sentimos muito pra ele. Tá junto com vocês, cada vez mais, dando a maior força, né, de nós vencer. Eu acho que ele não tem esse direito e tudo. É um erro muito grande. E eu acredito que nunca vai abaixo e força que ele não vai. Sim. A força dele vai dar tudo certo. E enquanto nós estivéssemos dentro da luta, nós só para quando estiver tudo certo. Então, gente, dia 13 desse mês, uma empresa representada na Chespe aqui, na Comunidade Quilombola, a Borda do Lago, o Neco de Bertinho aqui na Agravila 4, que é a região do Itacaratu, mas também tem todo o apoio de Petrolândia, né. Então, dia 13, uma máquina veio aqui, destruiu uma das casas que já estava em ponto de madeira, sem avisar ninguém, sem ter uma conversa, sem ter um debate, e fez esse prejuízo. Mas o povo resistiu e vai continuar resistindo, Cássio. Parabéns pelo trabalho da sua liderança junto com esse povo. Também, em geral, dizer da importância de vocês aqui, essa união de povos, e um só objetivo, que é defender a vida, como você colocou, não são casas, mas sim lares, e pessoas que projetam vidas, que sonham. Então, é muito importante. Continue com essa resistência. O blog Achete News, o recado da notícia está à disposição de vocês, na hora que precisar, conta com a gente. Maravilhoso também ver mulheres, ver jovens, adolescentes aqui presentes, não só da parte indígena, mas que o André também está aqui. Mulheres, senhoras de idade, jovens também. Isso é importante, essa luta. Não vamos ter que suportar essa autoridade, esse autoritarismo de uma empresa que vem destruindo. O tempo passou. Já são mais de três décadas que fomos reassentados novamente, e hoje vai existir. É importante. A mídia é livre, nós somos imprensa livre, e a gente está aqui para vocês. Acaso, só chamar o Achete News, o retardo da notícia. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, sempre bom. Roberto, é um prazer. O primeiro é que vocês se encontram, né? É, cara. Não foi só armado, é um veneno armado. Também tinha? Armado. Pessoas presentes. Então está aí, gente. Isso é inaceitável, isso é um autoritarismo, é abuso de poder, nada foi combinado antes, nem foi conversado com nenhuma liderança da comunidade. E o bom é ver, nesse momento, união de povos tradicionais, Angico, Pancararu e Quilombola à Borda do Lago. Parabéns pela luta e resistência. Isso é o mais importante. Conte com esse poeta, com esse blogueiro, com esse canal, com o Alex também, que está aqui junto comigo, fazendo esse momento. Muito obrigado. E obrigado por representar. Quando você representa uma comunidade como Quilombola, indígena, não representa só vocês, representa toda a comunidade. Aqui são dois municípios, Tacarato, Petro, Holanda é representado. Então, sempre bom. Blogachete News, o Aretar da Notícia.